Ei, você aí! É você mesmo! Você tem dificuldade pra evacuar, pra soltar um barro, pra esvaziar o pote, pra dar uma barrigada, pintar a porcelana, escorregar o moreno ou qualquer outro intransitivo que designe o popular dar uma cagada? Eu tenho uma boa notícia pra você. Chegou a sua oportunidade de fazer as pazes com a privada. Chegou a gatívia! O melhor, o mais revolucionário e mais laxante dos cagogurtes. Apenas uma, eu disse uma colher de gatívia, faz você correr pro banheiro. O problema é se o banheiro estiver ocupado. O estresse da vida moderna deixa o seu intestino mais preso do que carro na hora do rush na Avenida Paulista. Mas o gatívia dá um jeito nisso. Te deixa mais calmo, mais leve, mais cagão. Vamos ver depoimentos de nossos super satisfeitos clientes. Depois que eu comecei a tomar a gatívia, minha vida mudou. Eu fui demitido, porque fiz muita cagada no trabalho e umas cagadas fedidas, viu? Antes eu ficava três dias sem ir no banheiro. Agora eu tô três dias sem sair do banheiro. Eu durmo no banheiro, eu almoço no banheiro, eu trabalho no banheiro. Ainda bem que aqui em casa tem o wireless. Ele é tão eficiente, mas tão eficiente, que outro dia eu coloquei uma colher de gatívia na boca e quando eu fui ver, já tava saindo. Ah, os outros iogurtes pra fazer cocô são uma bosta. Compre a gatívia e deixe seu intestino que nem deputado corrupto. Não ande por aí carregando a feijoada da semana passada. Descarregue na privada mais próxima. Compre agora mesmo seu agatívia e cague feliz. Cagar é bom quando a gente tá em paz. Ouvindo na água o som, que a merda caindo faz. Bota, 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 bota. Cagar molinho, cagar durinho, cagar soltinho. De qualquer jeito, de qualquer maneira, até quando é caganeira. Cagar é bom, é muito bom, cagar é bom demais. Cagar, 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 cagar. Ih, caguei de verdade.